Capítulo 10. Onde está a sua fé? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordados, exclamando, Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Então tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, Quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Lucas 8, 22 e 25. Quero chamar a sua atenção para esta pergunta que foi dirigida do Senhor Jesus aos seus discípulos. Onde está a sua fé? Aqui está mais uma coisa da depressão, mais uma causa da depressão espiritual ou infelicidade cristã. Vamos falar sobre a natureza da fé. Em outras palavras, há muitos cristãos que têm problemas porque não entendem a natureza da fé. Todo cristão possui o dom da fé, que nos é dado por Deus através do Espírito Santo. Porém, isso não significa que entenderam completamente a natureza da fé. Então, embora possamos ser cristãos verdadeiros, podemos ainda assim cair em problemas por não entendermos o que é a fé. Ela nos é dada como um dom, mas daí em diante há certas coisas que precisamos fazer a respeito dela. Ora, este incidente em Lucas 8 realça a importância de distinguir entre o dom da fé e o andar pela fé. Deus nos dá o início na vida cristã e então temos que andar nela, andar pela fé e não por vista. Antes de entrar na discussão do assunto, devo dizer algumas palavras a respeito desse incidente, que tem muito a nos dizer sobre a pessoa de Jesus. Ali estava o nosso Senhor, tão cansado que adormeceu. Olhem para ele. Não há dúvida a respeito da sua humanidade. Ele está cansado e continua dormindo em meio à tempestade. Ele é sujeito à fraqueza, um homem de carne e osso, como qualquer um de nós. Mas esperem, os discípulos o acordam com medo de morrerem. Então ele se levanta, repreende o vento, a fúria das águas e naquele mesmo momento ele cessar. Ora, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o homem Deus a quem servimos. Jesus Cristo é Deus e homem, duas naturezas sem se misturar, no entanto, numa só pessoa. Devemos começar por aqui, porque se não temos isso claro em nossa mente, não faz sentido prosseguirmos. Se não crermos na divindade do Senhor Jesus, não somos cristãos. Não estamos olhando apenas para um bom homem. Estamos face a face com Deus, o Deus homem. Ele é homem, mas Ele também é Deus. Ali estava o nosso Senhor. E ali estavam os discípulos, que nos representam muito bem. Temerosos, com medo e incredulidades. Nós vemos, então, o Senhor os repreendendo, por causa do seu medo, por causa da sua falta de fé. Jesus pergunta onde está a sua fé, ou homens de pequena fé. Aqui Jesus se maravilhou com a falta de fé deles. Ele os repreendeu por estarem em tal estado de agitação, temor e alarme, enquanto Jesus estava com ele no barco. Essa é a primeira grande lição que precisamos aplicar a nós mesmos. Não importa quais sejam as circunstâncias, o cristão não deve ficar aterrorizado. O cristão nunca deveria chegar a essa condição. Uma condição em que ele não tenha um controle de si mesmo. Essa é a primeira grande lição. Um cristão nunca deveria ficar como a pessoa do mundo. Ficar deprimido, agitado, sem saber o que fazer. O cristão é diferente de outras pessoas. Ele tem algo que o incrédulo não possui. Ele não deve ser arrastado por suas emoções, nunca. Ele deve sempre ser controlado pelo Espírito Santo. É o que eu espero mostrar aqui. O problema com esses homens era que eles não tinham domínio próprio. Por isso eles eram infelizes, estavam agitados, apesar de o Filho de Deus estar com eles no barco. Jesus os responde da seguinte maneira. Vocês não deveriam estar nessas condições. Como meus seguidores, vocês não têm o direito de estarem em tal estado, ainda que estejam em perigo. E essa nos é uma grande lição. A segunda é que estar nessa condição sugere falta de confiança em nosso Deus. Foi isso que Jesus repreendeu nos discípulos. Ele disse, vocês se sentem assim, apesar de eu estar aqui com vocês. Vocês não confiam em mim? Os discípulos estavam preocupados e achavam que todos iam morrer. Até mesmo o próprio Jesus. Eles dizem, não te importa que morramos? Isso é falta de confiança nele. É uma falta de fé no seu cuidado para conosco. Significa que assumimos o controle e nós mesmos agora vamos cuidar da situação. Sentindo que ele não se preocupa, o que talvez ele não possa nos ajudar. As pessoas do mundo, ao nos ver em tal situação, desesperadas e agitadas, têm o direito de dizer, essa pessoa não tem muita fé no seu Senhor. Não parece haver, então, muita vantagem em ser cristão. Olhem para essa pessoa, olhem para o estado dessa pessoa. Nunca devemos permitir que a agitação ou a perturbação nos controle, porque fazer isso implica em falta de fé, falta de confiança em nosso bendito Senhor e Deus. Agora vamos examinar um pouco mais essa passagem gloriosa. Mas antes, quero dizer algo sobre a prova da fé. Em Hebreus 11, nós vemos os heróis da fé. Perceba que cada um daqueles homens foram testados e provados. Pensem na prova enfrentada por um homem como Noé, por exemplo. No teste que Abraão enfrentou, igualmente, Jacó e Moisés, percebam que Deus dá o dom da fé e então essa fé é provada. De igual modo, nossa fé também será provada. Em alguma circunstância de nossas vidas. Tempestades e provações são permitidas por Deus, porque a nossa fé tem que ser provada. Tiago chega ao ponto de dizer, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Deus permite as tempestades, Ele permite as dificuldades, Ele permite que os ventos sofrem e o mar se fureça. Nós precisamos entender que Deus não toma o seu povo e o protege de qualquer infelicidade ou problemas. Não, nós continuamos vivendo no mesmo mundo que as demais pessoas. Jesus mesmo disse que neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. Então, ali estavam os discípulos desesperados, agitados, porque iam morrer. E o Senhor ali dormindo, parecia estar totalmente indiferente a eles. Jesus adormecido, aparentemente, sem se importar, chocou os discípulos. Imaginem os sentimentos daqueles homens que o tinham seguido, que ouviram seus mandamentos, tinham visto seus milagres e agora parecia que tudo ia acabar em naufrágio. Será que todos não conhecemos algo dessa situação de dificuldades? Um momento em que parece que Deus não se importa, em que o Senhor está indiferente a nós. Muitas até perguntam, por que o Senhor permite que um cristão sofra desse jeito? Por que o homem do mundo é bem-sucedido e nós cristãos estamos fracassando? Bom, por que Deus não se interessa? Por que Deus não aviva a sua obra? Quantas vezes somos tentados a dizer tais coisas? Exatamente como aqueles discípulos fizeram no barco. O fato de Deus permitir essas coisas, e que muitas vezes parece até indiferente a respeito delas, constitui o que estou descrevendo como a prova da fé. Essas são as condições sobre as quais a nossa fé é testada e provada. E Deus as permite, Deus permite tudo isso. Vamos agora voltar à pergunta do nosso Senhor aos discípulos, onde Ele pergunta, onde está a sua fé? Observem a pergunta do Senhor. Parece sugerir que Ele sabe muito bem que eles têm fé. A pergunta que Ele faz é, onde está ela? Vocês têm fé, mas onde está ela neste momento? Essa é a chave para entendermos a natureza da fé. Antes de tudo, quero colocar de forma negativa, a fé não é uma questão de emoções. Não pode ser. Porque as emoções, numa situação assim, podem ser muito variáveis. Um cristão não deve se sentir abatido quando tudo está dando errado. Ele tem o mandamento de se alegrar sempre. A alegria envolve algo muito maior do que as emoções. A fé inclui o homem integralmente, inclui sua mente, o seu entendimento e suas emoções. A fé é uma resposta à verdade. E ela não é automática, como muitos pensam. A fé não é algo mágico que ocorre em nós de uma forma súbita. Se fosse assim, os discípulos não teriam tido esse problema. Eles estariam calmos e tranquilos. Mas então, o que é a fé? A fé é uma atividade. A fé é algo que precisa ser exercitada. Ela não entra em operação de forma automática. Nós precisamos exercitá-la. Fé é algo que precisamos colocar em ação. Foi por isso que os discípulos se desesperaram e ficaram agitados, porque eles não colocaram a fé em ação. A primeira coisa que precisamos fazer quando estamos numa situação difícil é não permitir que a situação nos controle. Os discípulos se desesperaram, se deixaram controlar pela situação. Eles deveriam assumir o controle, dizendo, não, nós não vamos entrar em pânico. Eles deviam ter começado assim, mas não o fizeram. Permitiram que a situação os controlasse. Porém, a fé se recusa a entrar em pânico. Fé é se recusar a entrar em pânico. Aconteça o que acontecer. A fé diz, eu não vou ser controlado por essa circunstância. Eu estou no controle. Então, após de assumirem o controle de si mesmos, vocês devem se lembrar do que creem e do que sabem. Isso também foi algo que os discípulos não fizeram. Se eles simplesmente tivessem parado por um momento e dissessem, o que vai acontecer? Será que é possível que nós naufraguemos com ele a bordo? Será que tem algo que ele não possa fazer? Nós vimos os seus milagres. Ele curou cegos, até ressuscitou mortos. Nós estamos seguros com ele. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Isso é fé. Ela se firma na verdade. Ela se firma em Cristo. Essa é a maneira de aplicar a fé. Então, meus irmãos, fiquem firmes. Fiquem firmes nessa fé. Olhe para a cruz. Ele morreu em seu lugar. Ele jamais te deixará. Ele te ama. Lembre-se das maravilhosas promessas que ele fez a vocês. A fé lembra o que as Escrituras nos dizem e nos ensinam. Não seja tolos igual aos discípulos nessas situações. Apliquem sua fé. Exerçam a sua fé. O inimigo virá para nos atacar. A água, muitas vezes, está dentro do barco. O barco, às vezes, pode estar quase afundando. Mas nós diremos, tudo está bem. Venha o que vier. Porque ele está no barco comigo. O cristão permanece firme na fé. E diz a si mesmo. Eu creio nisto. Eu descanso nisso. E vou ficar firme nisso. Que o Senhor nos ajude. Na nossa incredulidade. E que possamos confiar nele. Com todas as nossas forças. Amém.